Por que que a arte moderna ela é tão... Enquanto a arte antiga você olha e fala Isso aqui é cabulou Eu sou o Tino E bom, existem alguns motivos O mais aceito diz que a arte antiga tinha como objetivo mostrar o mundo como ele realmente é Entender o mundo físico e o mundo real como ele realmente é Tentar de maneira mais perfeita representar aquilo que a gente tá vendo E depois de um tempo a gente começou a ficar bom nisso Bom até de mal, olha isso aqui Essas esculturas bem numa perfeição assim, de verdade E depois de atingir esse objetivo Nasce a necessidade de entender algo muito mais complexo a nossa própria mente O sentimento não é algo material que você desenha lá e é isso Ele é abstrato, por exemplo, o anjo caído Ela visualmente representa muito bem o que é sentir raiva O cara tá bolado Mas isso não representa raiva Representa visualmente alguém sentindo raiva Você pode sim dizer que isso representa raiva Ou isso aqui Ou isso aqui representa até melhor do que o anjo caído Porque não é algo concreto Então o que explica a arte moderna é que nós estamos tentando representar o que passa pela nossa própria mente Que é totalmente perturbado